Meu nome é Maria Reimilda, sou filha de Aldo Sampaio e agradeço por ser garim há 4 anos. Desde 15 anos que trabalhei em empregada doméstica, gosto muito do meu serviço de ser empregada doméstica e agradeço por ter a oportunidade de 4 anos de garim. E gostaria que o povo Teodorento tivesse pouco de consciência, organizasse o lixo separado, lixo com lixo, garrafa com garrafa, faz o coletor quando passasse, não se importasse. É só obrigado a todo Teodorento. E essa sou eu, Maria Reimilda.